Estamos no bairro aqui das Graças, aqui em Recife, e seguindo as perguntas, as curtas perguntas ao Padre Marcelo, vamos agora a mais um tema, e o tema agora, Padre, é a morte. Padre, como fica o homem na hora da morte? O homem na hora da morte, ele fica morto. O homem na hora da morte, morto. Os franceses dizem que quando se morre é por muito tempo. Então, o homem na hora da morte vai ficar como? Está morto, e por muito tempo. Mas o que acontece imediatamente, então, após a morte? Na hora da morte, imediatamente, a alma se dirige para o seu Criador. Assim que acontece a morte, a alma é lançada como uma seta para o juízo, para o seu julgamento. Nós chamamos de julgamento particular. Ela vai diante de Deus. Não ver a Deus, porque ver a Deus é o céu, é a visão beatífica ao céu, mas aí diretamente para o seu julgamento. É o julgamento particular. É o julgamento particular. Esse julgamento é decisivo. Dali, ela será salva ou condenada. Ele pode... Salva também inclui o corretório, né? Sim, salva ou direto para o céu, ou se houver manchas a serem retiradas, nós chamamos as penas temporais do pecado, então, ele irá para o purgatório. Certo. Padre, a gente vive numa sociedade que ninguém considera amor, mas ainda assim, é pertinente a gente meditar na morte? Os grandes santos fizeram sempre da morte a sua meditação. Nós não gostamos desse tema da morte, nós tentamos tirar de fora esse tema da morte, porque nós não fomos criados para morrer. A morte entra justamente por causa do pecado original. O homem, enquanto está na sua vida, está agarrado às coisas, aos prazeres, não é? Por exemplo, uma coisa gostosa disso aqui, a gente fica agarrado. Na eternidade não vai ter isto, deve ter coisas melhores. Mas o homem não foi feito para a morte, por isso que ele tenta todo o curso aqui ficar. Entretanto, querendo ou não querendo, aquela expressão memento mori, lembra-te que morrerás. E é para isto que devemos estar preparados. Então, para analisar esse ciclo de perguntas, pergunta bem simples, Padre, quem são os condenados? Os condenados são aqueles que morreram em pecado mortal, que morreram em pecado mortal. E o pecado mortal é justamente o pecado que requer três condições. A matéria grave, a consciência, que realmente é errado, é um pecado, e a liberdade. Então, o pecado mortal é uma decisão. O homem, quando comete um pecado, ele não só é a alma dele que comete esse pecado, a alma intelectiva, mas também o corpo. Ele toma a sua decisão, em sua pessoa como um todo, o ser pessoal é corpo e alma. Na hora da morte, há essa separação, sim. Mas, na hora da morte, ele é lançado ou para o céu ou para o inferno. Os que morrem em pecado mortal, não. Porque a vida tomou uma consciência clara contra o nosso Senhor, não quis o nosso Senhor. Tiveram a consciência, não quiseram, e aí, fatalmente, serão os condenados. Porque uma alma em pecado mortal é uma alma que se decidiu. Qual a grande questão? A grande questão é que nós estamos no tempo, e no tempo nós podemos mudar. No Cronos, a mutabilidade de ser, a mutabilidade de agir. Eu posso ser uma pessoa péssima, mas mudar. Na eternidade, não. A partir do momento que você entra na eternidade, você também participa daquilo que é a própria eternidade. E mutabilidade de ser, e mutabilidade de agir. Uma pessoa que morre em pecado mortal, ela não pode mais mudar. E para finalizar, padre, por isso a importância da confissão, não é? Sim, a confissão é frequente. De quando em quando devo me confessar? Perguntam as pessoas. Eu respondo, de quando em quando você toma banho. Por quê? O corpo se suja muito menos que a alma. Ah, padre, mas isso é radicalidade demais. Ah, padre, mas não cometo pecado. Uma pessoa que diz que não comete pecado, já está cometendo um grande pecado. Presunção e orgulho. Essa sim, vai descer direto para o inferno. Obrigado.